O requerimento faz referência ao abastecimento dos produtos da merenda escolar De acordo com o vereador José Roberto Bernardo, alguns itens estão faltando O vereador esteve aqui no galpão onde ficam os alimentos e constatou essa falta de alguns itens que ele cita no requerimento No documento, o vereador pede explicações ao executivo e quer saber por que o depósito da merenda está sem estoque de arroz, alho e margarina e questiona ainda quantos produtos foram adquiridos em caráter emergencial nos primeiros cinco meses do ano O vereador acredita que a falta desses itens está comprometendo o abastecimento da merenda nas escolas e classifica a situação como falta de planejamento Agora, a Prefeitura de Limeira tem o prazo de 15 dias para responder os questionamentos feitos pelo vereador Gustavo Nolasco, para o Jornal da Cidade